Comentário, dá uma trolada no seu porteiro. Isso aí, isso aí é de prática, não faz isso de sempre na vida, isso aí é uma coisa que se faz todo dia. Comentário, dá uma trolada no seu porteiro. Bom, eu achei que a trolada que a gente ia dar no seu Zé ia ficar boa, mas não ficou do jeito que eu esperava, então a gente fez uma música aí pra vocês. Bom, eu acho que a gente vai voar o assassino intergalaxal, tentou assustar seus erros no espaço temporal. Mas seu Zé com o Interpune logo notou que o assassino nas câmeras já afavorou. Em seu Zé guarda condomínical, protege os condomínios de todo o mar. Mas seu Zé quase já faleceu, quando seu cargo de porteiro ele quase perdeu. Então o seu Zé é do seu poder, o assassino ele pode vencer. Oh, peraí, você não vai sair desse vídeo sem deixar seu like, né? Ô vídeo difícil de fazer, então dá uma força pros parceiros aqui, clica nesse botão vermelho e no like. E manda o seu comentário pra participar do próximo Final Cut. Fui! Fui!